Tá gravando? Tá gravando aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Pati, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, mais um Rainbowzinho suable, suable, pra gente jogar de boa, sem pressão, na real ideia que é mais trocar ideia com vocês, de leves mudanças aqui no Rainbow Six aqui no canal, certo? Mas são leves mesmo, são bem tranquilas, apesar de que isso, tá vindo DLC, então tá bem próximo já, né, já anunciaram o mapa, já anunciaram tudo, então assim, vai ter diferença no Rainbow, tá? Manda um salve aí pra TV, Samissandro, vamos ver, é do outro time, um salve aí Samissandro, tamo junto, enfim, ai meu Deus, até um medo, quando começa muita gente ia me gritar assim, ai meu Deus, ai meu Deus, sempre vem um TKzinho, né? Mas uai, então a gente vai jogar hoje de boa e trocar ideia, tá? É só isso, e a partir de agosto de sempre, que vocês sempre curtem muito, deixa eu achar a sensibilidade, eu não tô achando a sensibilidade pra Tiff, porque cadê a sensibilidade pra Tiff? Meu Deus, meu Deus, tá cheirando pó que Patiff maluco, eu não tô entendendo esse chat, eu não sei se o cara falou que eu tô achando pó, ou se alguém tá achando pó, quer dizer, nada está muito claro no momento, beleza, vamos arrumar aqui a sensibilidade, e a gente vai trocando uma ideinha, show, sobre tudo o que está acontecendo, e vai acontecer, acompanha o canal, mano, Sei o nick e patente, sabe que eu sou prata, que triste, né? Mas vai mudar, e é disso uma das coisas que eu vim falar pra vocês também, tá ligado? Como que vai mudar, né? Qual que vai ser a mágica? É o seguinte, vocês viram nos últimos dois vídeos aí que eu gravei com o pessoal do Discord, e foi muito divertido mesmo, fazia um bom tempo que eu não jogava com o squad montado e tal, eu jogou muitas partidas, inclusive ontem eu postei um vídeo errado, peço desculpas pra vocês, As vezes não, o ser humano é ele, como é que eu... Morre, eu pensei que não ia dar, mano. Ah, me pegou, velho, foi bem o maluco que tava me gritando ali, pô, fiz minha parte, hein, time, vamos lá, caralho. Eita, enfim, queridos, ai, 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 pulou, meu Deus, ah, mano, ah, sério, time, porra, você tá com grade, boa, garoto, puta, é só a Valky, mano, é só o Samissandro, Samissandro, eu vacilei, mandava pra levar ele, já ficou a mira reta, ele ia levar. Ah, ele viu, ele viu, ele só não pode cair daí, tem que tomar cuidado, ai, meu Deus, vai. É, depois que eu virei o chão. Até mais, queridos, é, hoje, enfim, pode mudar, que vai sair dele certo que os moleques vão jogar, mas hoje, praticamente só eu, dos meus amigos aí mais próximos, jogo o Rainbow, né, o Disney ainda joga um pouquinho, mas não tanto. E, opa, eu vi a camerinha da Valky ali, meu querido, ele vai ficar aí até quando, a gente vai botar uma pressão. Tem uma câmera da Valky, parceiro, olha, mira na mala, mira na mala, na mala, aí, ó, tem uma câmera ali, ó, tá vendo? E aí, Patife, beleza? Fala, turma, meu parceiro. Tudo certo. Tudo certo, Lec. Caralho, que voz, né, mano? Gravando. Opa, sempre, Lec. É, é nóis, então. É nóis que tá, cuzão. Corpando é bom, meu corpão de maluco é bom. A voz também, né? Vamos lá, Patife. Cara, se tivesse essa voz, cuzão, ia ter 10 milhões de inscritos, velho. Tá maluco? Ainda fazendo uns gameplays com esse boyzerão? Opa! E aí, galera? Beleza. Enfim, fazia muito tempo que eu não jogava com o Squad, e eu tava assistindo muita falta jogar com o Squad, e eu joguei com o Igor, joguei com o Rato do Discord, joguei com o Capitão, joguei com a galera no Discord e tal. E se você não faz parte do Discord, acho que esse é um bom momento. Até porque se você não tiver time, melhor ainda. Ele vai tomar uma ruxada. O desativador está seguro agora. Ai. Nossa, muito na frente, vai se mover. Ai. Pulou, pulou, pulou. Pua, garoto! Pelo puta, caralho! Caralho! Olha, olha. Olha que cagada, velho! Ele matou antes de entrar na mira. Puta que pariu. Uh, foi bonita, foi bonita. Glass carregou. É... Só pra vocês saberem, assim, tipo... Ai, que lindo esse... Meu Deus! Ainda não comprei. Preciso comprar, né? Essa é a conta principal, né? Tô. Essa é a conta do teu todo. Mas eu não tenho as paradas, não. Mas eu tenho as paradinhas todas. Então, meus queridos. É, de maneira geral, só pra avisar vocês que... Terão menos vídeos sozinho. E mais vídeos com uma galera. Que é a galera do Discord, né? Hoje tá sendo uma exceção. Porque de vez em quando eu acho que é legal vir aqui sozinho pra conseguir conversar com vocês. Como vocês sabem, a gameplay que eu não gravo com o pessoal. É muito focada ali na conversa e tal. E, né? Que a gente tá tendo... Proporcionar um momento divertido pra você com a gente, né? E não forçar a barra e tal. Não é muito a pegada aqui do canal. Nossa, que skin bonito da porra. É... Então, acho tão importante que... Acho tão importante deixar claro isso, né? Porque... Eu acho que uma parada que sempre teve aqui no canal, e eu gosto muito de carregar isso, é clareza sobre o conteúdo e tal. E... Enfim. Então... Acho que vai ser mais frequente. Se você quiser jogar comigo, eu vou sempre anunciar no Discord lá. E como eu falei, vem DLC. Deve... Deve voltar um hypezinho do pessoal e tal, pra jogar comigo. Mas... Mas logo depois o hype passa de novo, porque... Enfim, por aí não é problema, né? Ah, hoje o Rainbow tá quebrado? Cara, eu acho que hoje ele tá muito menos problemático do que ele já foi, tá ligado? Eu acho que a gente tá num bom momento pro... O Rainbow, tá ligado? Area live de hoje, mano. Ficou de inter na rua, velho. Não queria mesmo ter feito, mano. Enfim, só pra que vocês saibam, tá? Muitas pessoas me pedindo pra eu jogar no console também. Se for rolar, eu aviso lá no grupo do Discord também, pra ter party. Daqui lá eu vou ter mais dificuldades pra me comunicar. E principalmente pra gravar a comunicação, tá ligado? Porque como vocês sabem, né? O Play 4 tem limitações. Sempre gravei pelo PC com os moleques e tal. Põe já dessas, mano. Põe já dessas, mano. Põe já esses, mano. Se continuar nessa rádio os inimigos te detectarão Eles se descobriram Ah, não deu Abusei, vai Puta, pior que no cara que eu mirei eu não matei, né Tivesse matado pelo menos um, mano Puta, que emocionada Caralho Ai, ai Vou postar mesmo, não Ui, ui Emocionei, mano Tentei brilhar, não deu, né Sempre que dá Eu pensei que eles iam estar em cima do prédio Mas os caras estavam lá embaixo Calma, calma, amigo Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ainda dá, mano Ah, dronei Tá cego? Não sei Levanta a mina, meu filho Pelo amor de Deus Salvaram aí, ó Termite, sei lá Não, entendo Aliados eliminados Não vai Puta, mano, eu podia ter brilhado, eu peguei muito cara de costa ali, mano Ah, pelo menos os dois eu ia ter matado Esse é um cara combina um pouco mais rápido que a minha, ele é matado geral ali Vou dar uma boa investida de Ash Salta Ash É só pra vocês saberem, tá Então vai ter mais gravação com galera E sempre uma galera diferente Então peço pra que eu for, por favor, vocês sejam bem receptivos Pessoal, a recepção nesse último vídeo foi muito maneira Também o vídeo ficou muito top, né Os dois vídeos que eu gravei, se você não viu, volta aí Os meus dois últimos vídeos de Rainbow Six estão muito bons, velho É assustador de como foi divertido E eu espero que eu consiga gravar mais vídeos assim, tá bom? É nóis Amo vocês Vambora Vamos tentar porque a página não tá fácil não, velho Pior que os cara... É aquilo, né Casual, todo mundo tá brincando Aí a hora que vem que eu tô gravando, o nego quer estragar meu vídeo Mano, acima de tudo, velho Ah, não quer nem ganhar Quer só estragar o vídeo do Patoff Ah, deixa eu dar uma olhada por aqui Não fortificaram o barco Não dá pra subir Não marcou, né Faltam 10 segundos Eu vi o objetivo e ele não marcou, né Ah, beleza Beleza, beleza Tá, é bom Tá Não é a mais gostosa das movimentações quando tá assim Peguei, bora O desativador foi recuperado Plantando bomba de clãs Plantando bomba de clãs Repondo carregadores Nossa, caralho Essa foi muito cagada, velho Nem vi quanta vida eu fiquei, mano Nossa, moleque Playboy, foi bonita a bala Vamos lá, defender Vai defender que é difícil, mano Eu vou ficar de caveira Deixa eu mudar a personalização dessa arma aqui Eu acho que eu tô sem laser nela Tô, beleza Mas não dá estampa mesmo Quero uma estampa mais Mais condizente com o que ela vai fazer Não dá para que essa estampa é muito bonita, né Lec Então, pronto, mano É meio 12 Beleza Granada de impacto é o melhor, mano Vambora Tentar jogar o máximo safe possível E segurar as pontas dessa partidinha ainda, meus queridos Podia ganhar nesse round aqui, né, mano Acaba nessa Vamos ver se consigo Concentrar Quero se dar aquela aquecida na mira Beleza A gente não pode deixar os caras a vida nem aqui Que é muito chato de defender Nossa, pote merda, hein Não pare o cheiro da vida nem Localizaram uma bomba, proteja Parame salvado colocado Reforma munição 5 segundos de contato Dispositivo ativado Os inimigos localizaram uma bomba Manter distância da linha de fogo do SDA Ativado Não estou confortável Um, uh Ok Moleque, se o Jackal me liga o skill dele ali, ele vê meus passos, eu tô fudido, vocês estão ligados, né? Preparando o sensor Os dois estão ali Quem dá aqui é, nego? É embaixo, mas acho que eles estão fora, é embaixo Um entrou, um entrou, acho que na B Bomba localizada pelos inimigos, proteja Plantou lá o Buck O outro tá dando cobre Ele tá lá onde fica a ligação Ah, putz, mal O cara virou muito rápido, mano E eu devia ter acelerado um pouquinho mais, velho Puta vida, eu ali teria me jogado no chão, né? Caralho, essa missão não meteu um Ace, velho Caralho, eu amo quando insulta o meu jogar bem, viado Me motiva muito, brother Tamo junto, essa missão, de boa, moleque De boa, opa De boa, caralho Tá no jogo, é pra usar Eu não tenho nada contra o Dropshot no Rainbow, não Não acho tão forte Tem jogo que eu acho muito forte Mas aqui eu acho que é boa Sempre teve no Rainbow, né? O Dropshot, ele sempre teve no Rainbow Six Mas ele sempre teve na mesma pegada, né, mano? Tipo, ele sempre Ele sempre teve o mesmo nível de apelação, tá ligado? Os caras tão com uma merda, velho Precisamos encontrar a bomba Ah, eles jogaram um pouco mais safe, mano Porque eu não ouvi os passos dele Mas é que eu pensei que ele fosse entrar, né, mano? Eu não pensei que ele fosse recuar O drone localizou uma bomba O seu drone achou uma bomba 10 segundos pra inserção 5 segundos pra inserção O desativador está seguro agora Você localizou uma bomba Vá até lá e desative-a Carregando Drone pronto para a ação Drone pronto Estaciado, a dona de explosão Passa do mundo de cluster Drone pronto Um inimigo restante Todo mundo que atacou ganhou O jogo escolheu o vencedor Gostou? Deixe seu like Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui Foi bonita a partida, hein? Puta, que partida bonita, moleque Tamo junto Beijo Salve o seu Luciano Salve todo mundo que me reconheceu Tamo junto É nóis Um beijo E tchau, meus queridos É nóis Tchau, meus queridos